A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Viemos com o peso do passado e da semente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente A sede de uma espera só se estanca na torrente A sede de uma espera só se estanca na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só se pode querer a vida cheia quem teve a vida parada Só se pode querer a vida cheia quem teve a vida parada Só a liberdade sério quando houver A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Só a liberdade sério quando houver Liberdade de mudar e de se seguir Quando pertencer ao povo que o povo produzi Quando pertencer ao povo que o povo produzi Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só se pode querer a vida cheia quem teve a vida parada Só se pode querer a vida cheia quem teve a vida parada Só se pode querer a vida cheia quem teve a vida parada Só se pode querer a vida cheia quem teve a vida que a vida cheia quem teve a vida que o povo Que o povo produziu Mando pertencer ao povo Que o povo produziu Mando pertencer ao povo